Infelizmente, tivemos uma tragédia ontem em uma das obras aqui de Baringá. O rapaz levou uma descarga elétrica muito forte e ele acabou perdendo a vida. A reportagem no Balanço Geral. Os médicos tentaram por quase uma hora reanimar o homem de 28 anos. Mas mesmo com o trabalho árduo da equipe do SAMU, Murilo Gauter Valente não resistiu. O rapaz morreu na obra em que trabalhava. Olha, o título do vídeo é forte. O título do vídeo é para realmente chamar a atenção de você que é instalador, você que tem participado de instalações. Nesse vídeo eu vou trazer o alerta, pois vem acontecendo, como está crescendo cada vez mais a energia solar, vem também crescendo aí os acidentes. Infelizmente, como vocês viram na reportagem, um colega aí de trabalho que estava no telhado, levou um choque lá em cima no telhado. Cara, eu quero nesse vídeo trazer aqui algumas dicas importantes. Esse é aquele vídeo que vale você compartilhar no grupo dos instaladores aí, tá? Eu vou trazer dicas de segurança para você fazer o serviço bem feito e não sofrer nenhum acidente. Porque se respeitar a norma, executar o serviço dentro da norma técnica, com experiência, com alguém que tem experiência principalmente, não vai acontecer acidente de nenhuma espécie. O que está acontecendo é que muitos empreendedores, e eu chamo a atenção na ganância de pegar muito serviço, porque está tendo muito serviço, eles estão chamando qualquer pessoa para poder subir no telhado e fazer as instalações. Ah, vamos lá, é só subir no telhado, bota o cinto, você só vai prender as placas lá no telhado, é só isso. E aí vai chamando pessoas desqualificadas, automaticamente pessoas que vão cobrar muito pouco pelo serviço, porque não têm experiência e o resultado é esse que a gente vê aí diariamente acontecendo, de pessoas morrendo, levando choque, morrendo, caindo de uma altura, pois não conhecem, não têm experiência e não respeitam automaticamente as normas técnicas. O empreendedor tem que ser punido, na minha opinião, tá? Então, assim, você que está aí iniciando, você que já está subindo no telhado a convite de alguém e não tem o conhecimento, olha, você está correndo risco, tá? Está correndo muito risco, você precisa adquirir o conhecimento. Legal, gente? Isso que fique de alerta, você que está aí na correria, contratando todo mundo, chamando qualquer um, tome cuidado para você não matar essa pessoa, tá? E você que é profissional, valorize o seu trabalho, tá? Não fique cobrando um valor abaixo do que deve ser cobrado, na correria aí para poder pegar serviços, tá? Cobre o valor justo pelo seu trabalho, de uma pessoa capacitada, de uma pessoa instruída que sabe o que está fazendo. É muito importante. Eu perco muitas disputas aqui na concorrência, porque eu boto o preço justo, que eu considero, e o concorrente bota o preço lá embaixo e depois tem problema. É, a gente cobra pelo nosso profissionalismo. Essa é a dica que eu dou para vocês. Vamos lá, eu estou aqui com a instalação, essa que vocês estão vendo aí, tá? Ela já está praticamente toda quase concluída. Qual é o primeiro, a dica para quem está aí no mercado trabalhando, tá? É você fazer a instalação com os circuitos desenergizados. Então, toda essa instalação que está sendo feita aqui, olha, existe o string box, o cabo que entra na canaleta, que sobe para o inversor e que sai na corrente alternada, que vem aqui para esse quadro que está aqui, todos eles foram feitos com os circuitos sem vida. Não tem energia elétrica. Ou seja, o painel vai ser instalado lá em cima, o cabo ainda não chegou aqui. Não chegou aqui. Quando o cabo vier de lá dos painéis para entrar no eletroduto para chegar aqui, esses cabos vão estar lá em cima com os conectores desconectados. Nós só vamos conectar lá em cima os conectores MC4 quando a gente aqui conferir tudo, testar com o multímetro se está em curto. E aí sim, nós vamos lá em cima e vamos fechar o circuito. Para fechar um circuito de 700 volts, você tem que estar com todo o EPI. Você tem que estar com uma bota, você tem que estar de calça comprida, você tem que estar com uma blusa de manga comprida. E essa luva aqui é para trabalho mecânico. Ela protege a minha mão de arranhar na parede, na hora de furar. Mas lá em cima, nós vamos usar a luva que está ali dentro, a luva de vaqueta, para poder trabalhar até 1000 volts. É a mesma que o pessoal que trabalha na manutenção da rede elétrica utiliza. Então, na hora de eu conectar um conector, fechar um circuito de 700 volts, eu preciso estar com essa luva, com a bota isolada. Porque se eu não estiver usando uma bota, se eu não estiver usando uma blusa de manga comprida, se eu não estiver usando uma luva, eu posso sim sofrer uma descarga de 700 volts e morrer. A primeira coisa que acontece é atravessar a corrente elétrica na linha do coração, o coração para de bater, ele começa a fibrilar. E aí, meu amigo, só Deus para poder te dar esse livramento aí. Mas se você estiver com tudo correto, executar no procedimento correto, não vai acontecer. A chance é quase zero. A mesma coisa vai ser aqui, olha. Toda a parte já foi feita da corrente alternada, que vai se conectar à rede. Está aqui, olha. Estou acabando de colocar aqui o aspiroduto para dar o acabamento. E está tudo desligado, olha. Tudo desligado. O cabo vai chegar por aqui, vai ter um eletroduto. Quando estiver tudo pronto, nós vamos testar, nós vamos bater o multímetro para ver se está em curto, se tem algum curto circuito, se está tudo legal, se está secionando o circuito. E aí sim, nós vamos vir aqui e conectar o cabo aqui. Nesse caso, nós vamos conectar o cabo aqui, mas lá onde vai conectar a rede, vai ser o último. Porque eu vou fazer a conexão com o circuito desenergizado. E quando eu for conectar na rede, no quadro geral, ainda assim, eu vou lá desligar o disjuntor geral do relógio para eu trabalhar com segurança. Isso tem que ser dessa forma. Você vai cortar, como eu falei, você vai praticamente eliminar qualquer chance de ter choque elétrico ou qualquer outro acidente, arco elétrico, incêndio. Tudo isso evita, tá? E os procedimentos, correto. Nós vamos testar tudo com o multímetro para saber se está em curto circuito. Nós vamos fazer todas as medições para na hora que a gente conectar lá e ligar o disjuntor geral, não sair arco elétrico e pegar fogo em tudo. Um arco elétrico formado aqui, olha, com 700 volts, é muito difícil você controlar ele. Muito difícil você. Se você tentar botar a mão ali, você ainda corre o risco de queimar a mão até perder um pedaço da sua mão. Porque é uma corrente muito alta, é uma força muito grande. Tá? Então, fazendo dessa forma, não só esse procedimento que eu estou passando para vocês. Existem toda uma forma, um procedimento para você fazer com segurança. E aí eu vou aproveitar para fazer o meu jabá. Nós temos mais de 30 mil alunos. A maioria deles, a grande parte, são empreendedores que no nosso treinamento são muito bem orientados. Muito bem orientados em todos os detalhes, na parte técnica, na parte de projeto e na parte comercial. Então, são os três pilares da energia solar. Técnica, comercial e a parte de projeto e homologação, a burocracia lá da companhia elétrica. É um curso que capacita o camarada para empreender, para poder atuar nesse mercado com total segurança. Eu ensino no curso, aulas práticas, tá? No cliente, como nós estamos aqui, olha. Eu estou aqui no cliente, então eu faço as gravações aqui, explicando todo o procedimento. Como é que a gente descobre? Ligou o circuito, depois que o circuito está ligado, a gente vai bater o multímetro para ver se as tensões estão chegando certinha, para ver se as tensões estão de acordo, se a tensão está normal. Depois a gente liga o inversal. Eu vou ensinando todo o passo a passo para você executar com total segurança. Vou deixar na descrição aí você que já é instalador, já está atuando ou você que foi convidado, mas está instalando, está correndo risco, tá? Se capacite para você atuar nesse mercado aí, legal? E fica aí essa dica para vocês aí. Na descrição tem um link para você conhecer o nosso trabalho.